Bom dia, hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e fico com você até as 9 horas da manhã. Nesta sexta-feira, como já é tradição, vamos debater assuntos importantes relacionados ao Porto de Santos. Neste primeiro bloco eu converso com o Kerginaldo Camargo, diretor executivo do OGMO, o órgão gestor de mão de obra do Porto de Santos. Aqui comigo também o consultor portuário Maxwell Rodrigues. Bom dia, obrigado pela presença dos dois aqui no programa. Camargo, o OGMO tem como finalidade organizar e preparar o trabalhador avulso portuário. Você está na direção executiva do órgão há quase dois anos. Quais foram as mudanças percebidas dentro desse período, visto que quando você assumiu, você já conhecia alguns dos grandes desafios que você teria pela frente? Bom dia, bom dia a todos. O grande problema do OGMO, acho que era a credibilidade. O OGMO era muito visto como um órgão punitivo. Era só pró-empresa e era algo como se fosse um RH do operador portuário. Então, você começar a mostrar ao trabalhador que não é só isso. O OGMO é muito mais. É uma casa, é a casa do trabalhador também. É onde ele faz os exames médicos, é onde ele tem assistência, é onde ele vai resolver os problemas dele. Então, o OGMO é muito mais. E esse paradigma tinha que ser quebrado. Hoje, todo trabalhador que vai lá, ele é bem atendido, ou dentro do que é possível fazer, né? Nem sempre nós podemos dizer sim a tudo. Mas dentro do que é possível, nós ajudamos ao trabalhador portuário também. Camargo, como é que está a questão da qualificação profissional? Do trabalho de conscientização quanto à necessidade da qualificação profissional desse trabalhador? Essa é uma parte difícil. A qualificação do trabalhador, normalmente, ela é feita no segundo semestre. Por quê? Porque o dinheiro que nós recebemos via marinha, ela vem normalmente no meio do ano. Quando é o grande ápice da nossa economia, tanto exportação e importação, o mercado está muito aquecido. Quando esse dinheiro deveria vir? No primeiro semestre. O primeiro trimestre, em geral, nós temos ociosidade de mão de obra. Acreditando que a nossa economia vai voltar a ser o que era há três anos atrás, o momento ideal seria agora. Janeiro, fevereiro, março, para treinar. Então, você tem duas perdas. O tempo errado, onde chega o dinheiro, e as safras e a grande área de produção que você é no segundo semestre. Então, entre você optar em trabalhar e levar o sustento, ou ser treinado e qualificado, você vai, infelizmente, levar o dinheiro e o sustento. Max, como é que você vê essa situação? Porque a gente sempre bate aqui no Bom Dia Baixada sobre a necessidade da qualificação. Inicialmente, bom dia. É sempre um prazer estar aqui toda sexta-feira, para que não possamos falar da importância do maior porto da América Latina. E, Nathalie, eu vou confessar que há 15 anos atrás, antes de começar a atuar no segmento de tecnologia, eu atuava na área de transportes. E fui buscar, em São Paulo, principalmente, uma tecnologia que era bastante recente aqui no país. Que era a impressão de identificações em cartões padrão bancário. O mesmo cartão que se utilizava para ir ao banco, começou a se utilizar para fazer os nossos crachás que hoje nós utilizávamos. O utilizamos e continuamos a utilizar. E eu me recordo que, naquela época, isso há 15 anos atrás, o primeiro cliente que eu tive na região, por sinal, foi o Camargo. O Camargo era diretor operacional de um dos terminais que estava se implantando aqui na região. E o Camargo sempre foi um grande incentivador da área tecnológica. Mais recentemente, se não me falha a memória, algo em torno de 4 a 5 anos atrás, o Camargo também, na direção de um desses terminais, foi percursor em implementação de outras tecnologias também. Projetos de grande monta e projetos significativos. E aí, o Camargo tem essa proximidade com o mundo tecnológico. E aí, se você me permitir, Nathalie, eu gostaria de transferir uma pergunta ao Camargo. Até porque esses grandes players internacionais hoje, Camargo, eles possuem um incentivo e uma motivação bastante grande a título de qualificação. Ou seja, essas empresas internacionais, a gente percebe aí, e aí eu posso pontuar, como ZPMC, entre outras companhias que são bastante conhecidas no segmento portuário, elas querem que o trabalhador cada vez mais se qualifique para se utilizar destas tecnologias. E quando a gente fala em tecnologia, evidentemente a gente passa por uma transformação, que é a não utilização efetiva da mão de obra, e aí você passa para o universo de gestão, fiscalização e operação. Talvez não seria este o momento de o Ogmo se aproximar destes grandes players internacionais, a fim de criar centros de capacitação e não depender de verba, seja ela municipal, estadual e federal? E se o regramento e o estatuto do Ogmo permite isso, Camargo? Ele gosta de colocar a gente em cima, né? Primeiro, denunciar idade. A questão de parcerias o Ogmo pode fazer, e ele faz, ele faz parcerias com diversos operadores portuários, inclusive para treinamento, independente dos recursos que venham da marinha. Quando nós falamos desses treinamentos específicos de Ogmo, ele vem de um fundo onde todo operador portuário, ele colabora, um 2,5% de todo pagamento de trabalhador, seja avulso, seja vinculado, seja funcionário CLT. Eu só estou fazendo essa diferenciação CLT de vinculado porque aí você coloca o trabalhador avulso vinculado em regime de CLT e os trabalhadores da folha normal, que não é do sistema Ogmo, 2,5%. O Porto de Santos arrecada em torno, por ano, de 13 milhões e meio de reais em verbas para treinamento. Isso vai para o governo federal, para um fundo, não só Santos, mas todo o país. Isso dá em torno de 30 milhões ano, 30 a 35 milhões ano, que são verbas que deveriam ser usadas exclusivamente para treinamento. Com isso, se esse dinheiro retornasse, nós teríamos a melhor mão de obra qualificada da região, não só Santos, mas da área portuária nós teríamos. Nós não precisamos dos 13 milhões todos os anos. Para vocês terem uma ideia, esse dinheiro, 13 milhões que foram arrecadados, em média, nós recebemos 500 ou 600 mil reais há dois anos atrás. No ano passado foram 300 mil, que não foi usado em função de que o dinheiro só chegou no final do ano. E aí o processo licitatório que a Marinha tem que fazer essa gestão do dinheiro, não é a Marinha que controla, a Marinha faz a gestão do dinheiro. Mas não é ela quem controla. Não é ela que controla. Então vamos deixar muito claro que eu não estou batendo aqui na Marinha e que não adianta nós batermos na Marinha. O governo federal transfere esse dinheiro para a Marinha. A Marinha faz a gestão dos cursos que são solicitados pelo óleo. Então as possibilidades são ímpares, são ilimitadas. Existem vários trabalhos, não só a nível de operadores portuários para treinamento. Nós temos parcerias que nós fazemos com vários operadores de fato, reciclagens e outras coisas a mais. Como também a nível internacional. Isso já existe, Maxwell. Só que é muito incipiente. Porque, por exemplo, se eu quiser mandar alguém para treinar lá fora, eu preciso do dinheiro, que é essa verba da Marinha. Nós estamos buscando outras fontes, mas não é tão fácil. Existe um projeto de lei hoje que, se passar, muda totalmente esse cenário. Mas isso está sendo trabalhado fortemente a nível de Brasília. Camargo, quantos trabalhadores avulsos existem atualmente no ógimo do porto? Hoje o nosso contingente são 5.741, sendo extremamente exato. 5.741 trabalhadores portuários nas diversas categorias. Se essa verba que você está dizendo viesse para qualificar pelo menos metade desses trabalhadores? Não, se ela viesse... Na sua integralidade, né? Na sua integralidade, nós poderíamos fazer até cursos de pós-graduação, faculdade, parcerias internacionais para mandar o trabalhador treinar lá fora. Porque o trabalho braçal, ele vai continuar existindo? Vai, vai continuar existindo. Porque nós vamos ter sempre que fazer uma apiação de carga, amarrar uma carga, soltar uma carga, fazer um reparo de uma embalagem. Sempre vai ser necessitado. Mas a tendência é que a mecanização e a automatização de processos é uma tendência. E a troca de conhecimento com outros países que também trabalham a tecnologia portuária é extremamente importante. Sim, mas não é só isso. Nós temos que mudar, além da forma que o trabalhador é treinado, as nossas leis. Porque não adianta eu tratar diferentes como iguais. Não adianta eu querer tratar o trabalhador portuário avulso como se ele fosse seletista. Na que hoje a nossa lei trabalhista engloba uma coisa só. E não é verdade. O trabalhador portuário avulso, por exemplo, ele só pode trabalhar quando tem efetivamente o trabalho, né? Vamos pegar uma safra. Eu tenho aí navios todos os dias trabalhando. Se eu seguir a lei ao pé da letra, ele só pode trabalhar uma vez por dia. Intervalo entre as jornadas. Onze horas. Onze horas. E quando não tem nada para fazer, ele faz o quê? Quem paga? Então, tem que mudar. Não posso tratar uma pessoa avulsa igual a uma pessoa que tem um salário fixo todos os meses. Na sua opinião, isso tem saída, Max? Inicialmente, a gente estava falando em relação à questão dos investimentos externos, até para essa questão de capacitação. Eu tenho um entendimento que o Ogmo poderia ser o nosso centro de capacitação, como hoje nós temos em Rotterdam. Nós já mencionamos aqui outras vezes que é um centro de excelência para capacitação em inúmeras áreas. Não só efetivamente para os trabalhadores hoje que estão sendo seletistas e vinculados também, mas abrir capacidade e possibilidade para outras esferas. Porque essa transformação tecnológica está acontecendo. E nós entendemos aí, e isso é muito claro, e sabemos disso, somos conhecedores dessa informação, que há muito tempo atrás, por exemplo, o profissional de TI não era um profissional muito importante no segmento portuário. Hoje, não que ele seja importante, mas ele é extremamente fundamental. É muito diferente uma relação de 10 a 15 anos atrás como esta que efetivamente nós temos hoje. É evidente, e o Camargo está coberto de razão nesse sentido, os entraves burocráticos e as legislações que nós temos ainda são muito antiquadas e não permitem que muitas vezes até propriamente o gestor ou o diretor de um determinado órgão em uma companhia faça todas as mudanças que nós necessitamos. E essa é a razão, e eu acho que isso é de suma importância, Nathalie, de programas como esse, como Bom Dia Baixada. Porque a gente traz esse tipo de informação para debate e reflexão, não só do telespectador, mas das pessoas, para que nós possamos fazer essas mudanças que são necessárias no nosso porto. Camargo, a Cetapote anunciou a recontratação de 146 trabalhadores demitidos pela Libra Terminais no fim do ano passado, que devem ser recolocados até o fim desse semestre. A gente está falando de trabalhadores vinculados, mas pegando esse gancho, a gente pode dizer que há uma perspectiva positiva de recolocação de postos de trabalho como um todo? Essas 140 vagas são CLT, não quer dizer que sejam vinculados ou sejam trabalhadores, que são um sistema ógimo. Então, são pessoas de diversos setores dentro da própria estrutura do terminal, que está voltando a uma atividade forte. Nós acreditamos que é um primeiro passo, que a economia começa a se movimentar. Então, você começa a ter sobrecarga até em outros terminais e você tem a própria migração de alguns serviços para outros terminais. Então, com esse incentivo, com essa migração, começa a demonstrar que a economia começa a crescer e a voltar à nossa atividade portuária, que esteve emperrada durante um tempo. Até porque a gente estava conversando antes de entrar no ar que vocês são os últimos a sentir... Nós somos o último elo da cadeia. O elo da cadeia. Então, a crise que foi chegando aos poucos, afetou efetivamente, bateu efetivamente no final do ano passado. Do meio do ano passado para cá, foi onde nós tivemos as grandes demissões, ou demissões em massa de vários terminais, com perda de muito serviço. Porque todos os contratos, normalmente, são de médio e longo prazo. Eu cito aqui um equipamento. Se você vai comprar um equipamento portuário, uma empilhadeira, por exemplo, para fabricar, é de seis a sete meses. Você não compra na prateleira. Então, você compra hoje, num momento, num cenário, que você vai receber daqui a sete meses. Em outro cenário. Em outro cenário. Pior ainda, se for um portainer. Você citou a ZPMC na China. A ZPMC, eu vou comprar o equipamento hoje, vou receber daqui a dois anos. Então... E essa nossa estabilidade econômica é muito complicada, né? É instabilidade. Nós somos instáveis. Então, nosso cenário é ruim. Então, para o porto, nós vamos começar a colher os grandes frutos mais à frente. Mas isso não quer dizer que a super safra que está sendo anunciada não vai gerar poços e empregos. Super empregos, super novos, números grandiosos de vaga. Sim. Sim e não. Porque a atividade com grãos, de forma geral, ela não emprega muita gente. Ela é totalmente automatizada. Mas a área industrial, por exemplo, leva mais tempo para se reerguer. A container leva um pouco mais tempo também para reerguer. Até pelo tipo de mercadoria que nós estamos falando. De volta ao valor agregado. Esse crescimento lento, né? Como o Camargo está colocando, Max. Mesmo que lento, a gente pode acreditar que nas perspectivas positivas de um mercado começando a reagir, uma economia começando a reagir a partir, vamos falar assim, do segundo semestre? Eu acho que a nossa economia já está reagindo. Talvez ela não vá reagir com a mesma velocidade com a qual ela caiu, mas nós já estamos em processo de retomada. A gente já percebe inúmeras acomodações e segmentos já reagindo em relação ao que nós vivenciamos no ano passado. Eu quero crer que a partir do segundo semestre, a gente venha a ter aí um novo cenário, um cenário um pouquinho melhor. Mas o que é importante a gente ter como lições aprendidas, e eu sempre gosto de utilizar esta palavra, Nathalie, é que em momentos como nós vivenciamos, de suma importância que nós possamos fazer uma reengenharia, fazer uma reanálise. Esses momentos de baixa da economia é o momento onde nós temos que nos reinventar para que nós possamos enfrentar esses momentos bons de estabilidade e saber como enfrentar. O Camargo fez algumas pontuações e que é o que acontece hoje dentro do segmento portuário. Nós temos aí inúmeras situações que acontecem e o dinamismo é muito grande. Nós temos aí, por exemplo, mais recentemente, a abertura de dois novos terminais de containers, o que mudou o cenário dentro da nossa região. Nós tínhamos aí carga de trabalho para três ou quatro terminais, hoje nós precisamos acomodar para seis. E os clientes, propriamente, podem ser que tenham os continuados mesmos, ou aumentou a demanda ou não aumentou, e isso reflete em todo o cenário. Então, a mesma agilidade que o mercado hoje se comporta, nós precisamos transferir isto para a contratação e mobilização de mão de obra nesse cenário portuário. Camargo, o telespectador Tiago Ostan, que deve, inclusive, estar nos assistindo, chegou à cidade recentemente e nos colocou que já perdeu duas oportunidades de emprego por não ter registro como trabalhador portuário avulso. Ele disse que já foi ao Ógmo mais de uma vez e que foi informado que não existem inscrições abertas. Existe previsão nesse sentido? Essa informação procede? Porque ele coloca que essa é uma situação que não prejudica ele, mas também outras pessoas. Na verdade, com o advento da Lei 12.815, você criou a obrigatoriedade de ter a inscrição do Ógmo, seja através do registro do Ógmo, para você poder se empregar. Os terminais são obrigados a seguir a lei. Então, ele vai sempre buscar, dentro dos quadros do Ógmo, quem é que pode ou não fazer parte dessa atividade. Por que o Ógmo não pode abrir novas inscrições? Primeiro, porque nós temos um excesso de contingente. O registro do Ógmo, ele é vitalício. Você só perde ele por morte ou num caso extremo de disciplina. Então, o teu risco é quase zero. Ou seja, você recebeu o teu registro, seja como estivador, seja como um trabalhador de Sintraporte, ou de Sindogesp, ou vigia, você só vai perder ele nessas duas situações ou por morte. E o nosso quadro, hoje, do Ógmo, ele não é que está inchado. Ele foi dimensionado para uma atividade de três a quatro anos atrás. Mas, quando nós estávamos com todos os terminais trabalhando o over, nós tínhamos fila de espera de navios. Então, nós não temos nenhuma possibilidade, hoje, de abrir qualquer tipo de vaga. Eu não tenho... Até porque a abertura de novas vagas iria gerar mais ociosidade. Sim. Mais ociosidade. Porque, o que acontece? Eu tenho dois tipos de inscrição no Ógmo. O registro e o cadastro. O registro é quem tem a prioridade no trabalho, e o cadastro é a força supletiva que trabalha na ausência do registro. Então, o Thiago tem que esperar a economia melhorar. Infelizmente, não tem outro cenário. Infelizmente, eu não tenho outra possibilidade. Temos que esperar a economia melhorar. E precisamos disso urgentemente, para que pessoas como o Thiago, possam logo se recolocar no mercado de trabalho. Agenda do Porto. Oferecimento. Grupo Iaman. Segurança Patrimonial. E Brasil Porto Logística. O Bom Dia Baixado está de volta e a gente segue falando do Porto de Santos com o consultor portuário Maxwell Rodrigues e agora também com o presidente da Porto Brasil, Ricardo César Álvarez. A Porto Brasil é uma empresa sediada em Santos que atua nas áreas de importação, exportação e logística por meio de transporte intermodal, o que possibilita o acompanhamento do processo desde o pedido até a entrega da mercadoria. Opera em larga escala nos portos de Santos, Paranaguá e de Itapuá, em Santa Catarina, entre outros. Ricardo, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço o convite. Eu queria muito que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores sobre o trabalho desenvolvido na Porto Brasil. Vamos lá. É a Brasil Porto. Desculpa. A Brasil Porto tem no seu DNA o transporte rodoviário de cargas, atuando nos portos do sudeste, sul e nordeste do país. Atendendo aos grandes embarcadores, em especial no setor alimentício, na sua grande escala. E de ele, nessa necessidade de mercado, eu diria, oportunidade e necessidade, foi criado o Grupo Brasil Porto. Então, o DNA é o transporte rodoviário. O Grupo Brasil Porto tem mais duas frentes de atuação, que é o comércio exterior, propriamente dito, onde tem toda a cadeia logística, no door-to-door. Nós conseguimos atender o cliente. Ele fala com uma única empresa e sabe de todo o processo da sua mercadoria, desde a coleta até a entrega. E um produto que nós trouxemos recentemente para o Brasil, há uns dois anos atrás, chamado Anderslang, que é novo. Ele é comum nos Estados Unidos, na Europa, e nos nossos vizinhos países aqui, Argentina, Chile. E no Brasil é novo, que é o Anderslang, é um gerador fixo, voltado para o container Riefer, no porta-container. Então, ele fica, ele performa a operação do cliente e reduz custos, que é a grande sacada hoje, e a palavra de modo global. Exatamente, redução de custos. De que forma que vocês avaliam as projeções para a exportação e importação do setor portuário esse ano? Eu creio que a exportação, como sempre existe a previsão e as previsões para esse segmento, principalmente de commodities, aqui no Porto de Santos, eles sempre são... Perdão. Não, não tem problema. Eles sempre são visões bastante otimistas. Nós temos aí uma previsibilidade de crescimento de 8% nas exportações para esse ano. Ano passado, existiu uma previsibilidade também bastante grande de crescimento, mas nós decaímos 1% em relação ao ano de 2015. É evidente que essas previsões não são precisões. Então, o mercado, ele tenta, de alguma forma, fazer essas estimativas. Mas nós dependemos de inúmeras situações. Eu quero crer que esse ano a gente venha a crescer, mas nós ainda precisamos do equilíbrio da balança comercial relacionada às questões de importação. Eu não sei se nós vamos conseguir reagir nas importações como nós crescemos na questão da exportação, Nathalie. Nós precisamos ainda tirar inúmeros entraves que nós temos aí dentro desses processos de importação e, principalmente, as altas taxas que estão relacionadas a esses processos. Se nós fizermos aí uma pequena reengenharia e o governo federal vem anunciando algumas medidas e alguns pacotes para isso, eu quero crer que nós possamos aí voltar a ter um equilíbrio da balança comercial e reagir nessas duas linhas de atuação, seja ela exportação ou exportação também. Ricardo, você concorda com essa visão do Max? Sim, sim. Eu acredito que hoje o dólar no patamar se manter em R$3, ele vai ser viável, vai viabilizar tanto a exportação quanto a importação. Em 2014, 2015, até 2016, as exportações bateram recordes, mas não é só lutar isso para o país. Você vê aí a importação trancada, o dólar na casa de R$4 e nossos vizinhos aí sofrendo. Então, acho que no patamar de R$3, eu acho que existe um equilíbrio aí nessa balança, tanto na importação quanto na exportação. Obviamente, isso aliado à desburocratização, que isso acho que é o grande... Entrave que nós temos hoje. Exatamente. A burocratização, né? Exatamente. Você mesmo me disse. Foi uma palavra nova, né? Você acredita, ele falou da questão da estabilidade do dólar, ele chegou aí no patamar de... Ontem ele foi fechado a R$3,04, né? R$3,04, já. R$3,04. Você acredita nessa estabilidade da moeda, em definitivo? Porque foi a menor cotação dos últimos oito meses, né? Exato. É um processo um pouco cíclico. A gente percebe aí que as bolsas hoje, elas estão reagindo em virtude dos investimentos que estão sendo proporcionados de alguma forma. Ainda bastante tímido, mas a gente percebe aí o anúncio de investimentos, principalmente em infraestrutura. A gente defende muito isso aqui na área portuária, é de suma importância, precisamos fazer. E esses investimentos anunciados são investimentos que atraem investidores. E é o que vem acontecendo hoje. Esses investidores, novamente, estão colocando o seu dinheiro no Brasil, que faz com que a moeda volte a recuar um pouco. O que é importante a gente ter em mente é se nós estamos preparados para rentabilizar em cima dessas novas situações que nós teremos daqui para frente. Se o governo federal se movimentar com um pouco mais de agilidade, em virtude dessas desburocratizações que nós necessitamos, evidentemente, eu mencionei isso ontem no caderno regional até para o Irineu Alves, nós teremos dentro de três a cinco anos um novo cenário portuário no nosso país. Falou de investimentos, ambos estão ligados diretamente à área de tecnologia aplicada ao desenvolvimento da atividade portuária. Eu queria saber de vocês como é que está o grau desse investimento efetivo, tanto do governo como da iniciativa privada no Porto de Santos. Nathalie, eu acho que nós estamos, de alguma forma, retomando estes investimentos. Eles ainda são investimentos bastante tímidos, mas a confiabilidade do empresariado, hoje, ela já é um pouco melhor. Nós tínhamos aí, há seis meses atrás, um discurso que era um discurso muito pessimista. Hoje, o discurso já mudou, ele já começou a se tornar um discurso otimista, o que contribui de forma generalizada. Quando o governo começa a ter um discurso otimista, é porque ele já está conseguindo equilibrar algumas contas, o que deixa e dá a estabilidade para que o empresariado volte a fazer os investimentos. Eu sempre mencionei isso, o dinheiro não sumiu, o dinheiro não desaparece. Os investidores, eles também não desaparecem. O que acaba ocorrendo é que a confiabilidade em relação a esses investimentos e a instabilidade jurídica que nós temos dentro do nosso país faz com que esses empresários não se sintam à vontade a realizar esses investimentos. Nós já percebemos hoje, em São Paulo, a gente já começa a fazer esta percepção, principalmente com a gestão do Dória hoje, atraindo novos países para fazer investimentos dentro da própria cidade de São Paulo. Então, aí, nós estamos buscando investidores em Dubai, investidores chineses que já vêm fazendo investimentos na própria cidade de São Paulo, no tocante à infraestrutura, vou repetir novamente, e nós precisamos ter dentro aqui da nossa região metropolitana, porque o porto afeta toda a região metropolitana, uma interlocução para que nós possamos também atrair investidores para essa relação de infraestrutura. Volto a frisar o que a gente sempre mencionou, Nathalie, os terminais privados já fizeram a lição de casa. Está na hora agora do governo fazer a sua lição de casa a fim de contribuir para todo o acesso do Porto de Santos e a infraestrutura que nós necessitamos. Esse é o mesmo sentimento? Sim, e nós temos aí, somos um termômetro na realidade porque nós atuamos em outros portos. E vemos isso constantemente acontecer de clientes e grandes embarcadores, como eu falei, migrarem de Porto. E o Porto de Santos, eu acho que, infelizmente, não só ligado à burocratização, ao lado burocrático, também ao gargalo que hoje nós temos aqui. Que era a minha próxima pergunta. Os gargalos, eles estão efetivamente causando a transferência, a perda de carga para outros portos. Exatamente. E nós vemos, por exemplo, no Porto de Paranaguá, nós temos lá um terminal, um único terminal, e ele funciona muito bem, entende? Existe lá, o Max Rocha pode falar até melhor, com mais clareza aí para a gente. Ricardo, a gente mencionou isso aqui já em outras oportunidades, de que o Porto de Santos vem perdendo cargas para outros terminais. E o Ricardo, por atuar nesse segmento de transporte, tem bastante conhecimento, até porque ele percebe a movimentação dos próprios clientes da companhia dele para outros portos. E o Porto de Paranaguá, a gente sabe disso, apesar de não ter as proporções que o Porto de Santos tem hoje, mas fez alguns investimentos ali no acesso ao porto, o que contribui para a agilidade no transporte. O empresariado hoje da área de transporte, ele precisa fazer com que cada vez mais o seu caminhão tenha o maior número de viagens. Se eu vou levar o meu caminhão para o Porto de Santos, eu sou empresário desse segmento da área de transporte, e no Porto de Santos eu perco um ou dois dias para descarregar uma carga, e no Porto de Paranaguá eu perco meio período, evidentemente, e todo o discurso da cadeia vai contribuir para que essa mercadoria seja levada para o Porto de Paranaguá. Então o que nós precisamos fazer com esse gigantismo do Porto de Santos, por ser o maior porto da América Latina, e a gente sempre usa essa frase, é transformar o Porto de Santos no maior hub da América Latina. E aí a gente tem que tratar dos dois acessos que nós temos, seja por água ou seja por terra. Ferroviário, eu acho que ainda é um grande desafio, mas nós temos que iniciar. Eu sempre menciono isso, Nathalie. O Porto de Rota, em certo momento, em uma visita que eu estive lá, me disse que eles demandaram algo em torno de 20 anos para chegar no nível tecnológico que eles chegaram hoje. E aí eu perguntei qual foi o grande desafio que houve para fazer esses processos de investimento para chegar aonde eles chegaram. Ele me disse uma frase que eu achei até bastante engraçada no momento. Ele falou que o grande desafio foi começar. Porque nós tínhamos que começar. Nós tínhamos a intenção de fazer, mas na verdade nós nunca iniciávamos. Então o Porto de Santos hoje, ele iniciou. Ele iniciou. O Porto Log, você acredita? Eu acredito pelos investimentos nos terminais privados. Então isso já demonstra a movimentação do segmento para esses investimentos que são necessários. Porque de certa forma eles acabam empurrando toda a máquina para que façam os outros investimentos. Então hoje, a bola da vez, volto a dizer, é a questão da infraestrutura. Precisamos melhorar isso para sermos mais eficientes. Eu já falei aqui sobre o Porto Log. Porto Log, você tem um projeto bacana em Santa Catarina também, mas de uma maneira diferenciada, que nós já tratamos aqui em outros programas. Vocês acreditam que a implantação do Porto Log, seja na primeira etapa, que aqui está sendo aplicado em etapas no Porto, como na sua integralidade, ele é uma ferramenta fundamental para melhorar os resultados efetivos do Porto de Santos? Como o Maxwell falou, eu acho que é um início, é um pontapé inicial, eu acho que é uma iniciativa que isso já deveria ter sido tomado há muitos anos atrás. Geograficamente, eu acho que o Porto de Santos, ele acaba sofrendo um pouco. Isso é uma coisa que a gente não vai conseguir achar um caminho tão rápido para se resolver. mas existem situações a serem ponderadas. Uma delas é justamente a migração desses clientes, desses embarcadores para outros portos. Eu acho que é um momento, hoje, vamos dizer, de baixa, para poder readequar a situação e vir numa retomada. O Maxwell falou, é o maior porto da América Latina, eu acho que não tem o porquê ser diferente. Temos que explorar isso de uma certa forma. Natália, eu vou trazer uma informação. Em certa oportunidade, eu visitando os portos internacionais e conversando com o diretor operacional ITI, porque é engraçado lá que hoje os diretores operacionais não são mais só diretores operacionais dos portos europeus, eles são diretores operacionais ITI, porque TI tem muito envolvimento, que é a tecnologia da informação. E aí eu questionei esse diretor operacional do Euromax, que é um porto extremamente automatizado em Rotterdam. Qual seria, ele me fez um questionamento. Maxwell, qual é o maior cliente de um porto? E aí as pessoas que estavam comigo responderam, é a agência, é o navio, e fizeram algumas pontuações. E a resposta dele surpreendeu a todos. O maior cliente de um porto é o caminhoneiro, porque é a pessoa que mais se utiliza desta ferramenta, deste ator. Hoje, para que nós tenhamos a percepção, o Porto de Santos tem algo em torno de 15 mil caminhões dia. E nós precisamos olhar para este cliente e tratar este cliente com toda a eficiência. Se nós fizermos com que este modal, que é o modal mais importante que nós temos hoje, seja o modal também, além de importante, mais eficiente, é evidente que nós seremos muito mais competitivos. A gente vai seguir falando do Porto de Santos, mas antes, uma informação. Para você ficar atento, no próximo domingo termina o horário de verão. Com isso, os relógios, os moradores das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Distrito Federal deverão ser atrasados em uma hora. Este ano, a expectativa do governo é que o horário de verão resulte em uma economia de 147 milhões e meio de reais, por causa da redução do uso de energia de termoelétricas. E o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, anunciou que as novas regras para reduzir a burocracia no setor portuário e impulsionar investimentos devem ser implantadas no começo do próximo mês, segundo a própria fala do ministro, entre 15 e 20 dias. Segundo Quintela, o governo irá preparar, na sequência, um segundo pacote de medidas para o segmento com o objetivo de melhorar a gestão dos complexos portuários e aumentar a autonomia das gestoras. O anúncio foi feito pelo ministro durante a apresentação do Anuário Estatístico Aquaviário 2016 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Max, você já havia adiantado em outros programas que o pacote viria, inclusive que ele contaria com o aval do presidente Michel Temer e só estaria esperando aí uma sinalização da Casa Civil. Na sua opinião, quais são os temas mais abrangentes que esse pacote deve conter? Inicialmente, Nathalie, me surpreendeu muito a questão do anúncio do primeiro pacote e do segundo pacote. Eu acho que nós precisávamos de um pacote só. Nós precisamos reagir, nós precisamos dar agilidade a estes processos. Segundo, a gente percebe que os prazos eles não são muito claros, né? Talvez daqui a 15, 20 dias e o prazo para o segundo pacote talvez daqui a um ou dois anos. Então, nós precisamos tratar estes temas com um pouco mais de responsabilidade para que nós possamos voltar àquele discurso que nós dissemos no segundo bloco. Um discurso de confiabilidade, um discurso aonde o empresariado possa voltar a fazer os investimentos. No tocante a este primeiro pacote anunciado, nós estamos aí basicamente falando aí da renovação dos contratos dos terminais privados nos portos brasileiros. Mudando de 25 para 35 anos. o que dá uma maior estabilidade para estes terminais fazerem os investimentos. Uma vez que você tem um prazo maior de administração e de gestão. Dez anos você acha suficiente? Eu acho que 25 anos era um prazo um pouco apertado em virtude de inúmeros investimentos que eram inicialmente necessários fazer em todos os terminais privados. Nós percebemos e eu digo isso que nos últimos 20 anos a situação e entre aspas a cara do Porto de Santos mudou vertiginosamente. Se você comparar é uma informação bastante transparente. E esses investimentos foram feitos. Mas foi um aprendizado também de todo o setor em virtude de inúmeras situações novas que ocorreram dentro desses 20 anos e desses investimentos. E aí você precisa alongar talvez um pouco mais o prazo para que outros investimentos venham a ser feitos. nós falamos em outras oportunidades até propriamente agora transferindo isso para o segmento turístico que o terminal Concais anunciou investimentos em torno de 160 milhões. Mas são investimentos ainda que são da porta para dentro de casa. Nós precisamos fazer uma remodelação para que esses terminais também tenham a responsabilidade de acomodação seja desses turistas que vão aos terminais turísticos seja das cargas que acessam aos terminais privados. Então eu não percebi isso dentro do primeiro pacote nós percebemos somente a extensão dessa relação do prazo talvez possa haver alguma alteração ou não e o segundo pacote que é o que talvez seja o grande diferencial é o fortalecimento ou o incentivo da criação de parceria público e privados fazendo com que o segmento público se aproxime novamente do segmento privado. se isso ocorrer como nós já sabemos em outros países talvez seja essa a grande saída para o segmento portuário. Ricardo, você concorda que essa aproximação essa mesmo que seja num segundo pacote não no primeiro seja um dos das necessidades primordiais? Sem dúvida e por outro lado como o Maxwell falou o empresário brasileiro tem que se sentir seguro para o investimento e eu acho que isso é o caminho apesar dessa morosidade toda que nós temos eu acho que a atuação ela tem que ser existe o planejamento mas eu acho que a execução ela tem que ser mais objetiva e mais rápida não temos o tempo eu vivo a prática no dia a dia o transporte rodoviário é prática então é execução eu imagino que o caminho é esse a questão do porto log mas eu acho que tem que ser um pouco mais rápido o processo A descentralização da administração dos potes que hoje é em Brasília isso é uma questão já antiga de discussão vocês acreditam que esse seja um obstáculo ao desenvolvimento do setor? Começa com você Ricardo Olha, acredito acredito eu acho que existe um ganho em cima disso porque você tem foco no que está sendo feito no que está sendo planejado e da forma que está é um ping-pong a realidade é essa um passa a bola para o outro e na realidade o tempo vai passando como falou do pacote que não temos ainda um prazo para acontecer É de 15 a 20 dias como disse o ministro Sensacional Natalia honestamente eu creio que essa questão da descentralização Ela é urgente E não é só um dos fatores que nós precisamos refletir Nós precisamos também trabalhar a questão da interlocução A nossa interlocução hoje ela é bastante fragilizada Nós temos aí inúmeros atores que querem de certa forma fazer a interlocução se propõe a este papel mas dificilmente conseguem ter voz dentro do governo federal até em virtude da grandiosidade do governo federal Nós temos que trabalhar gigantes com gigantes pequenos com pequenos E eu quero crer e sempre mencionei isso que a interlocução do Porto de Santos com o governo federal ela deve ser uma interlocução única Nós não podemos ter inúmeros atores fazendo interlocuções paralelas tratando de assuntos individuais porque evidentemente você não consegue transitar com todos esses assuntos dentro do governo federal Se hoje uma pauta tão importante por exemplo como foi o regramento das 10 normativas anti-corrupção estão passando por processos cada vez mais políticos para que essas normativas não venham a ser cumpridas A ponto de dizerem que não sabem o que fazer com esse regramento com 2 milhões de assinatura o que é evidentemente para se transformar num projeto de lei e uma lei assim sucessivamente Então se você já tem dificuldades com temas tão relevantes imagina com temas pontuais você tem uma força que não é uma força de iguais então você precisa ter uma interlocução que seja uma interlocução também muito forte junto ao governo federal e se você juntar esses atores que nós temos no Porto de Santos independente da centralização ou descentralização a voz é muito forte e aí o seu papel é muito forte dentro de todo esse cenário eu sempre mencionei isso e aí é a equação que a gente precisa achar o resultado o Porto de Santos hoje representa algo em torno de 24 a 25% do PIB nacional então a interlocução ela tem e deve ser do mesmo valor e da mesma força Por que que você na sua opinião por que isso não acontece visto que a gente sabe a importância do Porto de Santos não para a região de Santos apenas não para a Baixada Santista mas 25% do PIB nacional se a gente dividir o PIB em 4 parcelas é 1 quarto do PIB é muita coisa é muita coisa o que nós precisamos entender também e é uma questão um pouco cultural na nossa cultura nós temos síndrome do estudante a gente só estuda para a prova no dia anterior da prova e evidentemente Nathalie que esse é um cenário que nós temos hoje também muito similar nos portos brasileiros nós estamos passando por processos e são processos de aprendizado também como eu mencionei inicialmente já foram feitos inúmeros investimentos nós passamos por um processo de transformação e agora é o momento de passar por outra etapa de transformação se nós recordarmos a minha menção na questão de Rotterd a Rotterd precisava iniciar nós começamos a fazer isso nós iniciamos e estamos dando passos o que nós estamos debatendo hoje é a velocidade desses passos por conta da burocracia exatamente então é este o ponto que nós estamos debatendo nós temos que desburocratizar melhorar estes entraves que existem hoje para que nós possamos fortalecer então é um processo de transformação é evidente que a pessoa que está em casa desempregada que perdeu o seu emprego e que tem uma situação econômica não muito boa ele tem uma velocidade e uma necessidade muito diferente daquela pessoa que está no porto ali hoje empregada então nós precisamos olhar para estes dois cenários e tratar ele os dois cenários ambos os cenários com a responsabilidade devida para isso Ricardo do ponto de vista da burocracia ou burocracia eu gostei desse tema que o Max inventou e dos altos custos do ponto de vista da Brasil Porto o que o pacote deveria propor como prioridade olha eu acredito que o ponto chave é isso aí é desburocratizar fato foi como o Maxwell falou a velocidade com que isso acontece a produtividade do caminhão hoje a Brasil Porto propriamente nós temos aí algo em torno de 200 famílias direto e indiretamente ligado ao nosso trabalho subsistem do nosso trabalho e realmente é chocante no dia a dia a gente ver a alta de custos entendeu e o cliente na palavra como eu falei global em redução de custos então acho que isso se limita se resolve com a produtividade você concorda com isso né Max austeridade e responsabilidade não existe segredo hoje e a gente sabe isso que o segmento de pequenas e médias empresas é o segmento que movimenta o nosso país não só o grande empresariado que também são grandes empregadores mas o setor ali de serviço e produção são os setores que movimentam o nosso país e essa é a atenção que a gente precisa dar o Bom Dia Baixada fica por aqui muito obrigada aos nossos convidados obrigado Ricardo obrigado Max pessoal mais uma vez se você quer sugerir um tema para ser debatido aqui como fez o Thiago envia um e-mail para o nosso endereço que aparece aí na sua tela curta nossa fanpage no facebook nossa página no instagram e no twitter lembrando que hoje a partir das 10 horas da noite a TV Santa Cecília transmite com exclusividade o desfile das escolas de samba de santos no site da CT você pode ter todas as informações sobre as alterações de trânsito na região da passarela do samba eu volto na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando Santa Portal bom fim de semana tchau